Esse é o cara, Shrink, para fechar o módulo, com direito a caveri em tudo. E aí? Esse é famoso também, esse é famoso igual o detach-a-tache, até mais. Até a galera desenvolvedor aí já foi na internet buscar Shrink. Então, para quem nunca viu o Shrink, o que ele faz? A única coisa que o Shrink faz na vida é reduzir o tamanho de arquivo. Ó, Shrink, reduz tamanho de arquivo MDF e LDF no SQL. E NDF também, se você tiver. Beleza? Então, o objetivo do Shrink é reduzir arquivos MDF e LDF. Ah, Fabrício, quando que eu preciso reduzir um arquivo MDF e LDF? Ó, a pergunta está melhorando. Por exemplo, você tem uma base de 500 gigas. Você deletou aquela tabela de histórico que tinha 400 gigas, sobrou 100 gigas. Esse aqui é o MDF. E aí? 500 gigas. Você deletou uma tabela gigante. Você só está usando agora 100 gigas. Mas se você for olhar lá no disco, seu disco está usando quanto? 500 gigas ainda. Quando você deleta uma tabela, gravem isso. Isso é pergunta comum por aí. Quando você deleta uma tabela, seu dado não é liberado lá no disco. Ele é liberado dentro do arquivo MDF. A única forma de liberar espaço em disco, fisicamente, lá no seu Windows, nas letrinhas lá do servidor, é esse maluco aqui. Shrink. O disco fica alocado, exatamente. Ok? Aí seu chefe fala com você. Meu caro, eu não mandei deletar uma tabela de 400 gigas aí. Socorro, preciso de espaço, estou desesperado, estou pagando 400 reais, 400 gigas lá na nuvem à toa, sem usar. A única forma de reduzir isso é Shrink. Entendido? Um caso de uso do Shrink para o arquivo MDF. Você deletou muita coisa, isso não diminui milagrosamente, só com Shrink. Calma, vou falar dos efeitos ainda. Segundo caso de uso, log. Esse aqui é o mais comum. O cara fez um update gigante, meteu lá um update na tabela de 100 milhões de linhas, de uma vez só. Ou inseriu 500 milhões de linhas de uma vez só numa tabela. O seu log, meu, vai lá no infinito. Eu vou explicar depois qual a diferença do recovery full para o recovery simple. Mas mesmo no recovery simple, seu log vai lá no infinito. Então, você pode ter que reduzir esse log depois. Você resolveu o problema, matou lá o comando, matou o cara que rodou o comando também junto. E o seu log continua grande. Então, você pode ter que reduzir o tamanho desse log. Você já mata dois de uma vez só. Beleza? Então, nesse caso, quando você roda uma coisa muito grande no log e ele cresce muito, ou quando alguém larga um begin tran e seu log cresce muito, talvez você precise rodar um Shrink nele depois para reduzir o tamanho dele. São os dois casos de uso. E essa caveirinha aqui serve para quê? Qual o problema do Shrink? Por que você digita lá na internet Shrink e a galera te desce a pedrada? Cara, quando você faz isso aqui, eu vou rodar um Shrink para ganhar meus 400 GB de volta. Esses 100 GB que sobram aqui, os índices deles, igual falaram aí, ficam completamente fragmentados. Fragmentação, vocês vão ver lá na frente que não é bom para performance. Beleza? Então, o problema do Shrink, a caveirinha do Shrink é, ele demora para caramba. Se você for rodar isso aqui, meu, você prepara aí um final de semana inteiro para rodar um Shrink gigante desse. Demora umas 10 horas, 15 horas, já vi gente rodando Shrink em 30 horas. Ele consome recurso enquanto está rodando e, no final, ele fragmenta o seu banco. Ou seja, só use o Shrink no arquivo MDF, galera, se for extremamente necessário. Você está desesperado de espaço em disco ou fez uma redução muito grande, que vale a pena economizar aquele espaço em disco. Aí sim, você agenda, roda o Shrink. Depois que rodar o Shrink, o que vai fazer? Rebuild dos índices, desfragmenta seus índices. Vamos falar disso no módulo 6. Shrink trava a base? Não trava, mas concorre. Está movimentando páginas de disco, CPU. Se o ambiente estiver ali no gargalo, pode travar, entendeu? Ele não vai alocar tudo. Mas você está botando uma bombinha a mais para rodar ali junto com a produção. Você consegue rodar a produção junto com o Shrink. Aí, qual o problema do Shrink? Meu, o cara tem uma base de... Vou botar aqui. Por que a galera xinga tanto o Shrink? O cara tem uma base de 100 gigas. Deletou uma tabelinha minúscula, a base dele foi para 97 gigas. O cara quer me rodar o Shrink para ganhar 3 gigas. Pelo amor de Deus. Você vai fragmentar seu banco inteiro para ganhar 3 gigas. Cara, você concorda que sua base vai receber insert, update, delete, insert, insert, insert? Então, ele vai reutilizar esses 3 gigas. Deixa lá. Então, é isso que eu falo com meus clientes. Você deletou um monte de coisa da base. Você está precisando mesmo daquele espaço? Você está gastando dinheiro a mais com ele por causa disso? Se você não estiver precisando, não estiver gastando dinheiro a mais, deixe o espaço alocado lá. Sua tabela vai voltar a crescer e vai reutilizar aquele espaço. E a gente não tem que esperar horas e horas o Shrink rodar e fragmentar meu banco inteiro. Entendido? Shrink no arquivo MDF. Pegaram essa dica? Rode em último caso. Quando você precisar realmente do espaço, muito, muito, muito. Se você não precisar, deixa lá que a base vai voltar a reutilizar aquilo e não vai precisar ficar crescendo. Então, isso ajuda até a sua performance. Quando você fizer um backup da base, ela já vai estar pequenininha. Qual o mínimo que pode colocar no parâmetro do Shrink? O mínimo, o SQL mostra para você, você consegue fazer um Shrink até tanto. O mínimo é o tanto que o SQL mostra para você. Se o SQL fala que você só consegue reduzir a base até 100 gigas, você não vai conseguir reduzir ela até 50. ele vai te travar. Entendido? Show. O Shrink no log é mais tranquilo. Por quê? Porque eu não tenho tabela no log. Tem? Eu vou explicar como é que o log funciona no módulo de backup. Cara, ele vai... Você usa o log, aí o log, você salva o backup ou você limpa o log. A gente vai entender isso depois. O log reduz. Então, você tem 1% do log utilizado e o log tem 100 gigas. Você vai rodar um Shrink aqui, ele vai rodar instantâneo. Na hora. Seu Shrink roda no arquivo de log. LDF. LDF. Ok. Pode usar. Pode usar em produção na hora, se você estiver precisando de espaço. MDF. Caveirinha. Use só quando precisar. Agende uma janela. De preferência, teste o tempo disso no ambiente de teste para ver quantas horas vai levar. Olha um caso real para vocês. Cliente tinha uma base de 10 gigas. Instalou o SQL Server Next Next Finish. O recovery modo da base dele, do Next Next Finish, é full. O log do cara, com o recovery full, a SQL vai crescendo o log até o infinito. Até explodir o espaço em disco se você não fizer backup do log. O log dele estava 200 gigas. Dados, 10 gigas. Log, 200 gigas. Já viram isso por aí? Isso é bem comum. Principalmente para quem instala Next Next Finish e não conhece nada. Aí eu cheguei lá nessa empresa. Caso real do dia a dia, hein? Não estou inventando. Cheguei lá na empresa para apresentar uma proposta. Na hora que eu cheguei lá, o cara ligaram para a TI. Está tudo parado. Eu loguei lá no... Já estava lá, né? Os caras me enfiaram lá na frente do servidor. Ah, já que você está aqui, quero ver se é bom mesmo. Cara, na hora eu rodei um comandinho lá e vi. Pô, o SQL está com 200 gigas de log. Esses caras não estão fazendo backup do log. Rodei um comandinho para limpar o log. Log, o log limpou. 1% de uso dos 200 gigas. Rodei um shrink no log na hora. Em 10 segundos, 5 segundos, o log do cara reduziu de 200 gigas. Eu baixei ele para 2 gigas. Então, os caras viram eu ao vivo, fazendo o shrink no log do banco dele que estava parado. De 200 gigas para 2 gigas. Isso em 2 minutos. Em 2 minutos, o banco do cara estava online. Em 2 minutos, eu estava lá e resolvi o problema do cara. Minha proposta foi aprovada na hora. Não preciso nem falar. Mas, está vendo? Shrink. Rodei o shrink no log. Shrink no log salvou minha vida. Shrink no MDF pode acabar com minha vida, que o cara pode parar lá o servidor de performance. Você só consegue rodar um shrink no log quando o log não está em uso. Quando que o log está em uso? Vou mostrar depois. Tem uma query que você vê quando o log está em uso. Então, o log estava 100% utilizado lá no cliente. Eu rodei dois comandinhos, que o log foi para 1% utilizado. Aí sim, eu consigo rodar Shrink. Beleza? Se tiver transação ativa no log, você não consegue reduzir ela. Primeiro, você tem que resolver isso. Beleza? Então, para arquivos MDF, está aí, caveirinha para ele. Para arquivos LDF, ok. Você só não vai fazer uma sanfona. Conhece a sanfona? Tem cliente que tem um log sanfona. O log dele cresce, 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 cresce. De madrugada, ele roda um shrink e o log dele zera. Aí, durante o dia, o log dele cresce, 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 cresce. Chega de madrugada, zera. Olha a sanfona. Vai, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Para crescer, tem custo. LDF não tem Stunt File Initialization. Stunt File Initialization serve só para sua base, só para arquivo de dados. Então, esse log, o que ele faz lá no disco? Ele formata. O que é melhor? Eu já deixar meu log num tamanho que minha base precisa para usar, ou eu ficar igual uma sanfona crescendo e reduzindo toda hora? Então, não use shrink igual uns malucos todo dia num job. Use para casos extremos, quando o negócio cresceu muito ou quando você precisa de espaço. Ponto. Dica de ouro essa. Shrink Database é shrink do dados e logs ao mesmo tempo. Boa pergunta. Quando você vai fazer shrink lá, aparece shrink Database. Deixa eu abrir aqui para vocês. Shrink Database e shrink File. Shrink Database, ele vai fazer shrink dados e logs. Use sempre o shrink File. Sempre, sempre. Eu estou controlando. Eu quero fazer shrink aonde? Dados ou log? Quero fazer shrink no dados. Beleza? Vou reduzir para tanto. Quero fazer shrink no log. Beleza? Ok? Então, sempre use shrink File. E outra dica. Gere script. Já viu esse botãozinho script aqui? Ele é muito legal. Quando você faz uma alteração numa tela e aparece esse botão script, quando você clica nele, o SQL abre o que aquela tela vai fazer. Isso é bom para você aprender os comandinhos. Mas é bom por quê? Porque a tela trava. Eu já vi tela de Management Studio travando. Management Studio é um produto, é um programa. É uma interface gráfica. Você rodando esse cara aqui via script é melhor do que você ficar rodando via tela. Outra dica também do dia a dia e do DBA para vocês. Então, o shrink, respondendo. Para eu rodar o shrink lá naquele cliente, no log, eu tive que conferir isso daqui. Esse comandinho, galera, vocês vão usar para o resto da vida. Você vai digitar tanto ele, a partir de hoje, quem não usava, quem não conhecia, você vai gravar, mesmo ele sendo essas letrinhas tudo maluca, você vai gravar de tanto que você vai usar. Vai por mim. O que ele mostra? A minha base. Qual o tamanho do log da minha base? A base de treinamento DBA tem 122 gigas de log. E o percentual de uso desses 122 gigas. Então, eu estou usando 0,4% desse percentual de uso, desses 122 gigas. Lá naquele cliente que eu cheguei ao vivo e salvei a vida dele, como é que estava? A base D, que era uma base de proteus, o log dele estava 200 gigas e ele estava com 100% utilizado. Eu consigo rodar shrink num log que está 100% utilizado? Não. Beleza? Não consigo. O que eu tive que fazer? Rodar algumas coisas que eu vou falar no próximo modo. Esse percentual do cara mudou para 0%, 0,X%. Aí sim eu consegui fazer o shrink. Então, esse comandinho vai ficar com vocês aí forever. Ele não é muito comum, mas também não é muito raro você ver ele por aí não. Para quem não conhecia, mais um comandinho que vocês vão lembrar de mim aí. O Fabrício me ensinou o SQL Perf. E aí Legenda Adriana Zanotto